Foi bem no presente, não dá pra perder uns minutos Vamos de novo! Agora vamos pular no outro lugar já cansado aquele ali Vamos pular no lugar que nós ganhamos o jogo Vou cair naquele dinheiro ali só pra ver Já tem nego ali Nego aí, em cima de mim Aham Vou pegar ele Ele continua lá em cima da arma Acho que tá aquela casinha ali Tomou ele Matei Matar esse puto Ah, foi atirar em ti né cara O que ele pensa que ele é Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Vou pegar isso aqui Peguei Peguei E aí Vamos pra onde? G6000 Mercadinho ali atrás Bora Vamos nesse mercado Aham Vendedor Caralho Caralho Que bola em cima velho Mas que porra Eu não olhei pra aquela merda Ainda bem que tem escada aqui Sobe a escada aqui Mas olha essa bosta Onde é que ficou meu Hahahaha É de gol Não Peguei a caixa de munição aqui Cai aqui que vai largar Vai largar lá pra nós Tô com mais um vant Agora vamos pra dentro pros magrão Tem mais uma caixinha de dinheiro ali Eu tenho um cara indo lá Vamos ali matar o cara Largar o ataque nele Fui atingido Fui atingido Largaram nele o ataque Largaram nele o ataque Puta Pariu Mas ainda tem 25 Viu as costas Acho que ele tá lá Correu 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 lá Esquerca de armamento Ao caminho O foi Tem mais negócio lá na frente À esquerda Vão vindo gás Amigai chegando. Zona segura realocada. Estão ali, ó. Marcando o ponto. Acho que é de extra-cego lá, não é? O peito fino, cara. Por onde? Aqui pelo meio é amassado pra caceta, cara. Eu tenho um VANT. Ó, 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 30 metros. Aqui dentro. Foi. Volta, volta, volta. Não vai, não vai, não vai. Tem nego aqui. Veio. O cara quer ser nego. Vem aqui, irmão. Olha ali, ó. Pega o ataque. Já sei onde nós vamos. Vem comigo. Foi. Calma aí. Me bloqueou tudo. Vai. Cheio de caixa aí. Deixa, deixa. Estamos com tudo, cara. Não, não. Digo. Cara, os caras estão na vorta. Ah, tá. Tá no fundo tinha um cara. Calma. Nós vamos subir. Vamos lá naquele lugar que nós tava antes aí, mano. No telhado. Vamos esperar não ficar aqui também. Só que nós vamos esperar não tá pelas costas. Tem umas janelas aqui que dá pra descer depois, entendeu? Tá aí embaixo de nós. Vem. 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 Está ali, ó. Vem. Vem. Vou por aqui. Granada de concussão lançada. Vem. Vem. Filho da puta. O cara tá com o sensor. Veio. O sensor tá se fechando. Se salve. Se ele subiu, eu pego ele, vem Vai pra tua direita, aí nós vamos pular com a janela grande Vamos Foi Entra aqui comigo Leonardo do meio É, Leonardo do meio Tô contigo, meu bem Tem gente atrás Cuida pra lá que eu cuida atrás Na frente tem gente, na frente tem gente Vem, 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 vem Cuida pra trás ou pra frente ou pra trás Embaixo à esquerda Um foi E foi Achei ele lá Lá atrás Não se revive Vem pra direita, vem pra direita Tô usando o inimigo por perto Ó, ó, ó Calma, calma, que eu tô me guilando O círculo tá se fechando Se salve Vamos aqui na frente Vem, deve pegar Vamos safe aqui Vem aí, gente Vamos pra esquerda Vai em cima Tem sniper, tem sniper Cuidado Tirei o colete branco Vamos pra trás Vem pra trás Entramos no prédio de embaixo Vai pra localização do alto Entrou um cara aqui agora Subiu ali, ó Tem gente aí Tem gente aí Tá demais Eles tava atirando em alguém Tem sensor? É eu Tá marcando aqui 20 metros atrás de nós aqui Tá louco, eu não dei um tiro ainda Ó, 8 metros Aperto Deve tá em cima Deve tá em cima, hein 12 Fica aí, fica aí Volta pra trás Isso Essas quartinas vão ficar Ô meu, tem só 3 caras vivos É só nós, a dupla Mac 10, véi, é bombô Tá louco, eu não dei um tiro ainda Acho Muita meta Tem mais um tiro Ah não, tá certo Pode ser uma dupla E mais um Ó, 26 metros 10, tá aqui por logo Estamos fora da zona Fiquem de olhos abertos Tinha achar um ataque Mandei 8 já pro encontro com Jesus Não deu nenhum Ó Morreu o cara Morreu Tem mais um Tem mais um Tem mais um sim Um sniper Tá lá na porta Não bota a cara Lá atrás da escadinha Ele tá Volta Volta pro mesmo lugar Que nós tava Aqui atrás Fica aí Não tem que vir Mas ele pode ir por fora O círculo tá se fechando Se salve Vem pra fora, irmão Vem comigo Bola a mão Caralho Caralho Eu tenho de novo Carfete Ah, essa aí Matou muita gente Mas tem uma potinha lá No grupo É morte Aham Ah, o Mac-10 É, cantou Capaz que o capoto Vinha pra lá, né Vamos mais uma, Ditt Sai dela Vamos Tchau 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 Tchau